É o clima pra esta semifinal entre Boca Juniors e Palmeiras, que você curte ao vivo em todo o Brasil, aqui pelo Sport TV. Os dois times já estão vindo aí para o gramado, Palmeiras entrando no vestiário que vem do fundo ali, né? Pra vir aqui até o centro do gramado, onde vai encontrar o time do Boca Juniors. É bonito! Vale e vaga na decisão da Libertadores da América de 2018. Hoje o primeiro jogo aqui na Argentina, na próxima quarta-feira em São Paulo, onde certamente o torcedor do... A pita, a bola tá rolando! A bola subiu. Mais um ângulo aí pra você. No corte do Felipe Melo, a bola sobrou pro Pérez. Dudu, repara o Mike passando lá pelo lado do campo. Dudu prendeu, arriscou o tiro direto. Passagem do Olaça, vem cruzamento, tira de cabeça o Diogo Barbosa. A minha cobrança, a bola ali no meio da área, sai o Everton, a bola passa e vai pra fora. A bola passa, né? E a bola passa muito... E vai pra dentro do gol, repara aí, como o goleiro sai, divide... O Everton está no chão. Disputa no alto, ele tenta uma, duas, três vezes, pro Dudu, chegou na linha de fundo. Bola pro Rara, ele tenta o cruzamento no meio da grande área, a bola passou. A direita, procura alguém, de calcanhar, rola, para o Olaça, vem a batida, o Everton! Para o microempreendedor, dá certo! A minha cobrança do Diogo Barbosa, a bola desviou ali no meio do caminho. Ih, rapaz! Quando ele vai pra bola, ele chega atrasado e acaba com o pé muito alto ali, atingindo o goleiro do Boca. Isso também levou o cartão amarelo, repara aí. Primeiro que ele estava impedido, né? O Bandeirinha já tinha levantado lá no fundo o impedimento. O cara vai se aproximando ali da entrada da grande área, arriscou o tiro direto, Everton! Olaça disputou, caiu, o Willian ganhou, arriscou direto pro gol. Bate no Willian, e aí o Olaça cai, né? Ele apita, a bola volta, rolar, você está curtindo a Libertadores? Bola pra ele, lá vem cruzamento na grande área, a Avila subiu melhor que ele, o Luan. Tá gerando as imagens, a barreira tava um pouquinho à frente mesmo, olha o desvio de cabeça. Justiça, olha a chegada do Palmeiras, o Willian bateu cruzado. Ajeitou ali a bola pro Bruno Henrique e a finalização também. Dentro no Pérez, tentou a cavadinha pro Pavão na grande área, ajeitou pra trás. A bola do Vídia, alta pra dentro da grande área, o desvio do esquerdos, pegou no Gomes. Bate ali no Gomes, que imediatamente fez o sinal, foi no Pétio, foi no Pétio. Mais uma vez, está mostrando pro outro ângulo aí, né? No meio, Borja, chegou o Dudu, girou, limpou, vem a batida, bola passa. Boa chegada do Palmeiras, finalmente, girou bonito o Dudu. Acabou errando o alvo. Sport TV, somos todos campeões. Tocou pro Pavão, arriscou o tiro direto pra gol, tranquilidade. Mas é o Olaça quem vem, saiu por cobertura, espalma o Everton. Uma bola que ia lá no cantinho, olha a curva que a bola... Barranquilha, 2x0 no Bocazumas. A bola desviada! Gol do Boca! Benedetto na cobrança de escanteio. Desviou e matou. Ah, o Diogo Barbosa sobrou pro Pérez, vai pro Benedetto, limpou a bonita, bateu, golaço! Gol do Boca! Um golaço de Benedetto. Pra delírio do torcedor do Boca, o Boca Juniors abre...